Monarque ainda tem feito comentários no Twitter sobre a sua treta com Casimiro. Dessa vez ele reclamou que a turma da Lacrolândia não entende que ele tem o direito e a liberdade de criticar o Casimiro. Assim como o streamer pode fazer o mesmo com ele, explicando que isso é um diálogo. Monarque tweetou, Pessoal da Lacrolândia é meio burro, né? Eles não entendem que eu responder a crítica do Casimiro com a minha é a essência da liberdade de expressão. Ele fala o que quer, eu falo o que eu quero. E o mundo continua girando normalmente. O diálogo é isso. E também a notícia! No último sábado, o Luva de Pedreiro recebeu uma intimação para prestar esclarecimentos na justiça sobre o processo movido pelo seu ex-empresário, Alan Jesus. Ele recebeu esse documento enquanto passava pelo aeroporto do Rio de Janeiro, voltando de uma viagem de negócios que fez ao Marrocos. O influenciador ficou chateado com a forma com que foi abordado, e questionou em seus stories o motivo desse constrangimento. Como vera? Fala a minha tropa, galera. Cheguei agora de Marrocos, galera. Cansado. Dez horas de voo. Doido pra ver minha família, painha, maninha, meus amigos. Pensa que não. Quando chego no aeroporto, cheio de gente, galera. Chega uma intimação. Eu intimado. Negócio empresarial aí, mano. Pô, mano. Eu nunca esperei isso, não, na minha vida. Falar a verdade, eu tô no certo, mano. Eu não quero mal de ninguém, não, mano. Falar a verdade, eu tô no certo. Eu tenho uma intimação, mano. Rapaz, mano, eu não esperei isso, não. Eu sendo intimado, mano. Eu fiz o quê, pelo amor de Deus, pra ser intimado? Negócio de intimação. Eu tô no certo, os caras querem dizer que o cara tá errado, mano. Pô, mano, tô triste pra caralho, falar a verdade, mano. O cara ser intimado. No meio de gente, mano. O pessoal tudo olhando no oficial de justiça, dizendo que o cara tá intimado, negócio de empresário. Meu Deus do céu. Se mesmo a vida, vamos defender o que não chega lá, mano. O Falcão, seu atual empresário, também se manifestou se mostrando indignado com a maneira com a qual o Irã foi tratado. E afirmou que o seu ex-empresário está constrangendo o menino na frente de todos, de forma proposital. Falcão pediu ainda que deixe em luva viver em paz, pois ele está cumprindo com todos os seus compromissos da forma que foi acordada com a justiça. Olha só. Fala, pessoal. Eu acordo com a notícia de uma intimação judicial no Rio de Janeiro, na frente de todo mundo. O menino que foi para o Marrocos cumpriu uma agenda para cumprir o que foi feito pelos antigos empresários. Ele se preocupa o tempo todo em cumprir o que foi feito, a gente também. Mas usar essas informações do voo, da chegada no Rio, para uma intimação judicial na frente de todo mundo, constrangendo o menino é totalmente inexplicável, mas a gente entende até pelos relatos do menino sobre o que ele passava psicologicamente, que ele vai relatar, foi até proibido de falar no Fantástico e na Record na semana passada. E logo, logo ele vai falar, isso não vai ter jeito, que realmente as declarações são assustadoras, mas hoje a gente entende, né? Tem o contato dos advogados, tem o que acha que é direito, vai na justiça atrás disso, não precisa mais colocar o menino, constranger o menino na frente de todo mundo, usar o psicológico do menino, deixa o menino viver. Ontem foi exibida a entrevista do Luva de Pedreiro, que havia sido censurada no programa Domingo Espetacular na Record. Nela, Irã acusa o seu ex-empresário de ter obrigado ele a assinar o contrato mesmo sem saber ler, e sem a presença de um advogado. Ele também contou que não tinha acesso às senhas das suas próprias contas bancárias, e que era proibido de sair de casa até para ver os amigos. Então é isso galera, essas foram as notícias do dia, se você gostou, não se esqueça de se inscrever, e até a próxima!